Eita DJ Gumix, tá mais embaçado do que o peito de banheiro, hein? É a família do Grau É corte, é corte, é corte, é corte É corte de injetada, carburada, nós estrala É a família do Grau que domina todas as quebradas É o menino do Brau que domina todas as quebradas Grau de lombada, raspa a placa Grau de lombada, raspa a placa É perdido de meia, tá nos coxinhada Grau de lombada, vai raspa a placa Grau de lombada, vai raspa a placa É perdido de meia, tá nos coxinhada Grau de lombada, raspa a placa É perdido de meia, tá nos coxinhada Quebrada É perdido de meiota nos coxinhados, coxinhados É corte de injetada, carburada, nós estrala É a família do grau que domina todas as quebradas É o menino do brau que domina todas as quebradas Grau de lombada, raspa a plata Grau de lombada, raspa a plata É perdido de meiota